Nem comprando na feira. É um pouquinho, só para comer bem. Quanto segue? Ih, está perdinho o movimento, tá bom? É fraco também. Essas... Essas primeiras feiras ainda se ajeitam. Depois... Aí depois cai. O troto está dizendo que está passando nesse mercado ali no... Menino e cupido de renda. Mas por quê? Porque bota esse negócio de prêmio nessas coisas aí do povo. É legalzinho. A gente tem que estar pertinho de todo canto. Vem comprar aqui. Aí os comércios ficam tudo parados para lá. Aqui é uma feira região. Pode dizer direito. Valeu. Boa semana para vocês. Aproveite e cumpre... Aproveite e cumpre... O presente pra sua... O Balado do Dia Internacional das Mulheres. Não mereço, mas quiser me dar flor, eu quero. Parabéns pelo dia. Na casa do bebê, vá lá aproveitar e comprovar lá. Tem também bolsas, sanguinhas, bebem e espetamolos. Você encontra também, olha, ofertas especiais em Mochila. Mochila de Deus, já se comprou. Oh, rapaz! Porra, meu amigo. Se você é um fã, eu assisto seu canal, todos os. Quando é na quinta-feira, eu assisto na feira de casa. Mas eu assisto você fazendo um vídeo na feira de tapetinho. Passa aquelas músicas bem bonitas. E veja. Lá fora a vida é muito boa, mas aqui fala em tapetinho. Muito bacana, muito bacana aquilo ali, viu? Esse canal seu tem tudo para crescer muito. Porque além do senhor ser um artista, ser um poeta bom. Uma música boa. Está mostrando a cultura da nossa cidade. É, claro. Nós estamos aqui para isso, né? Para isso, muito bem. Quando é de manhãzinha, eu só lhe desorgano. Aí eu... Chega ali de madrugadinha, aí a mulher fica vendendo na banca. Aí eu vou comprar a bola do modificador. Aí tem aquelas lojinhas rasteiras, miçangas aqui. Aí o Vitor me abaixou, me pegando aqueles chucais, balançando. E eu admiro aqueles chucais. Porque se você pegar cinquenta chucais daquele, é diferente. O tom. É a nota diferente. Como é que pode, rapaz? É. É por isso que eu acho engraçado. É o cara pega dez, vinte chucais. Pode ser da mesma qualidade. Quando balança é diferente. Ó, isso é uma... Isso foi bom o senhor ter colocado isso, né? Porque as pessoas pensam que as coisas são tudo iguais. É, não é tudo iguais. Não são. Nós somos diferentes. É. A natureza é diferente. Na verdade, não tem nada igual. Tudo é diferente. É Deus, meu filho. E se eu não aparecer pessoas assim como o senhor, fazendo esses vídeos, pra não deixar a cultura acabar, que ela vai se acabar. Aquelas lojas rasteiras, eu me lembro que antigamente, a gente chamava de loja rasteira, hoje em dia é miçangra. É. Mas eu lembro, antigamente era o que mais tinha aqui na rua, e agora tá ficando... Só tem uma coisinha ali. Só tem aqueles... Não é? Aqueles, quando eles se forem aquilo, ou deixaram de fazer... Os novos não tão mais mudando aquilo ali. Aí, olha, no começo é mais barato. Você vai comprar uma coisa, uma enxada. Mas não é... Não presta pra uma deles. Após, eu comprei uma coisinha pequena na semana passada. Foi 40 reais, uma coisinha, bem milhinha. Mas eu acho melhor comprar lá, pra dar valor a ele, 50 reais lá, do que ele tá comprando mais barato no começo. E aquele ferro ali, é de perto do Chequim Ferreira, que é muito bom aquele ferro. É, é muito bom. Aí a gente tem que dar valor à cultura da gente, né? É. Se não aparecer pessoas como o senhor, pra filmar, filmar, do que vai crescendo, isso aí vai acabar. O mercado de cereais, né? É, aí o senhor anda pra aqui. Tem vez que o senhor faz três vídeos aqui no sábado, né? É. Porque eu fico assistindo um atrás do outro, assim, um atrás do outro, que eu acho bom. Aí eu, quando eu chego, caso que eu cuido das coisas, aí eu armarredo lá na área que eu moro aqui no sítio, aqui perto da rua. Aí eu digo a fato pra minha esposa, ele pronto, agora eu vou assistir o seu centro de palco. Aí eu dei uma rede lá e ligo, aí fica assistindo os vídeos, tudo isso. Aí quando chega a quinta-feira, eu assisto aqueles que o senhor tá fazendo em tapetinho. e todo ele eu boto o joinha e sou inscrito no canal. Como é o nome do senhor mesmo? É Adalberto. Adalberto, veja lá. É Adalberto o quê? É Adalberto Souto. Meu nome é Adalberto Souto. Souto. É. Aí eu assisto e eu boto o joinha e eu sou inscrito no canal. Muito obrigado. Só do canal só, né? É. Muito obrigado. E não tô dando conta. Não tá dando conta, tá vendo? É. Mas é bom, a gente tem que resistar as coisas no canal. E obrigado aí. Obrigado, senhor, pela companhia. Valeu. Completando esse vídeo aqui, que, opa, teve um vídeo ali, aí teve uma mensagem daqui do, da Tim, que ele fica tentando ver se dá um, um golpe na gente, aí cai o vídeo. Aí eles entram, eles entram aí, pronto, derruba o vídeo. Às vezes, pra eu não editar, que eu tenho que botar grosso mesmo, do jeito que tá aqui, porque o tempo não dá, né? Porque quando eu chego lá, vou postar isso tudinho e depois eu vou ter mais coisa pra fazer mais tarde, né? Então tem que ser rápido. Se eu for editar, eu levo mais do que o dobro do tempo de eu editar grosso assim, de eu postar grosso. Leva tempo. Leva mais tempo, porque tem que jogar pra um, pra um, pra outro app, né? E aí isso demora. Eu vou ter que, vai forçar muito mais o celular, que eu tenho que também economizar o celular, porque senão ele não aguenta muito tempo, não. Porque aqui o batido é pesado. É isso. Um celular bom. Não dá pra comprar todo dia, não. A gente compra a prestação, sai pagando devagarinho, né? Olha que legal aqui, o mundão do importado. Então, a gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar na base da economia, né? Senão não trabalha, porque é um trabalho muito caro isso. Muito caro. Pra mim, né? Pra mim, é que vivo só assalariado. Tudo bom, Vicente? Tudo bom. Parabéns pelo seu dia. Obrigada, Vicente. Obrigada, Vicente. Obrigada, Vicente. Obrigada. Emburando a Churrida Churrida boa Muito bom Vai Já está acendo, né Vamos ver se segue Desse jeito, que aí é bom demais Olha Essa é uma segurança Eita Deve ser para amarrar um Pitbull Aqui segura mesmo, né Para botar no pescoço de um cabra É que segura ele também Ei Tudo bom, né Só o mesmo Deixa eu tirar foto Mais longe, para ficar melhor Senão não pega a mão Eita gota Olha Que relíquia, meu filho É só o meu aí, ó Vamos agora entrar por aqui Já filmei por tudo Quanto é canto Vamos caçar agora, ó Ei, olha nóis Olha nóis, olha nóis E se a gente acha pelo menos uns 50 por ali Ou por essa avenida que eu não passei ainda Uma planta aqui Uma muda aqui É É Joinha Eu acho bonito esses zunidos Olha que bonito Aqui mesmo um dia sem ser o dia oficial da feira Mas tem o zumbido da feira Que tem o zumbido Ainda tá boa Quando tem esse zumbido a feira ainda tá boa Tá Então amanhã é feriado por aqui É emancipação política É a cidade fazendo 115 anos O município fazendo 115 anos 115 Foi fundado no dia 9 de março de 1909 Eita, é muita história Lugar numa posição privilegiada São José do Egito No meio Num enclave aqui de vários municípios Onde aqui se concentra O comércio da região Você virou uma cidade polo Aqui a partir de suas terras As terras boas para a produção E se influencia No crescimento do lugar Desenvolvimento A agricultura A pecuária Reunidas Aí depois vem as outras coisas Acompanhada por ela E começa aí Começa a gerar Outros tipos de comércio Então o município Tem que ter um fator que puxe Geralmente todo município tem essa força básica Olha os ovos Olha os ovos Olha os ovos Olha os ovos de Tim Miguel Eita, o TV Gué É o TV Gué Oi Oi, meninas Parabéns pelo dia Olha, olha, menina Parabéns, viu Dia da Mulher Seja feliz para sempre Ai, olha como está bom por aqui Uau Parabéns pelo CD Eita, olha aqui como está bonitão por aqui a feira, olha Agora engrossou, agora está uma feira boa Nesse horário a feira fica bem melhor, né Olha Só alegria E as mulheres trabalhando no dia da mulher Caçando para tirar uma foto Só alegria Eita, olha A fronte A fronte Olha A fronte Eita, olha Olha Eita, olha A CIDADE NO BRASIL 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 Passando mais uma vez por aqui. Mas toda vez que você passar em um lugar, é tudo diferente. Eu tenho que ligar para ele. Eu tenho que ligar. Eu pensei que estava mais suma lá no Rondiaga. Olha, eu pensei que ele quis ir embora mais suma lá no Rondiaga. Olha, Vicente. Eu estou aqui. O que está acontecendo? Você está filmando eu por etapas. Olha, eu já passei aí. Você não vê. Seu mal agradecido. Vai entrar aqui. Vai eu entrar. É... Não, Vicente. Pode ter uma cobra lá. Ei. O que está acontecendo aqui que eu perdi? Eu corri para cá e não deu para pegar. Essa galera é do Rondiaga. Ele é? Ele disse que o Rondiaga tem hora que não tem água de jeito nenhum. Ela é doida. Você ainda não me fala. Entra aí e... Filme minhas putaiadas aí, ó. Eu já... Melocinha putaiada aí, ó. Eu já passei aqui. Já teria até fotos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui, ó. Só putaiada. Nossa. Aqui é a putaiada, ó. Eita. 300. 2 reais aqui e 3 reais aqui. Mas vende inteira também? Vende inteira também. Mas o melhor é a putaiada. É porque você ganha mais, né? É. Na putaiada é melhor. Eu também quero entrar nesse comércio. Chega pra cá, meu filho. Chega, Vicente. Mas a borracha deixa. Mas, menino. Tu como corda, viu? Negócio é putaiada. Tá vendo? Eu... Fico comendo corda. Você tá vendo? Deixa a mulher... Deixa a mulher ver que tu vai ver. Que é bom pra todos. É uma belagia, Vicente. Ela já botou em tu furando outro dia. Você arrudeia direto, Vicente. Agora eu vou ter que eu prender aqui agora. Ele hoje não deixa Vicente, não. Ixi, mano. Ele não tá deixando nem eu trabalhar hoje. Vamos trabalhar direto, Vicente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ele? Isso ali, ó. Isso ali, ó. Isso ali é junto com aquele, ó. Cadê ele? Esse grandão aí que tá com o caderno debaixo do braço. É? Ó. Nós dois paredes lá, ó. Só os outros. Vamos lá pra cima. Olha o cara... Ops. Ele tá no telefone. Ele tá no telefone. Ele tá no telefone. É. Ele é conhecidão. Ele tá disposto. O senhor tá disposto, viu? É. Vai trabalhar hoje, né? Vai com uma enxada na mão, ó. Diga aí que é feriado. Hoje é feriado. É amanhã é feriado. É amanhã que é feriado. É amanhã que é feriado. Olha aí. Já tá aqui a porta dessa. O quê? Já tá aqui, cara. Eu vou falar pra você. Ele já tá entreiado. Ei, eu tô animando, coitado do Vicente. Passou três vezes aqui e você já anima ele. Oi. Isso é caixa. Já tá perto do seco. Passei aqui. Agora aí. Faça um quadro aí pra mostrar ele. Olha aí. Tá vendo? Vem. 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 Vou. Oi. Oi. Vem. 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 Ela não anima a Vincente. Eu vou tentar animar a Vincente. É porque é o dia da mulher. Dia da mulher, os cabras estão todos com medo. Olha aí. Ricardo, a mulher dele tá aí. É. Olha lá ó. Quando Ricardo, a mulher dele tá aqui, ele fica bem quietinho. E lá também. Lá também? É. Ih, cara. Está lindo. Ricardo, a Renata é que fica soltão, né? A mulher não tá. Quem vai. Se tivesse, se a argola na venta o cabra fica seguro. E agora que ele está acasado? Você está chamando o homem de boi, é? É furado na venta, né? O cabra quando é apaixonado é furado na venta. É, é. Olha o que eu disse. Olha aquele dali está doido, doido, você sabe de perder. Não é porque deixa a mulher dele chegar aí, que ele baixa o furo. Está perigoso hoje. É, ele hoje está com uma gota. Hoje ele está virado no pão. Olha a cara dele, Vicente, olha. Galego, e solto. Acredita que ele me deu uma dúzia de banana, maçã. Galego. Oi. Olha como é que eu vou aqui, olha. Galego, tem uma dúzia de banana, olha. Olha Vicente. Aí Vicente para errando a banana com o Galego. É o jeito. É o jeito. Você não me deu? É o real. Eita Vicente, vai comer. Olá. Vamos passar ali nos orgânicos. Olha aqui as flores. Eita Vicente, é que eu estou indo embora. Olha. Olha. Olha ele. Olha ele sem chapéu. Eu estou indo embora. Olha a cabeça feia da gota. Leal. 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 Irmãozão bonito É gente, quando a gente fica por aqui Sejam felizes Dia da Mulher Todas as mulheres do Brasil Do mundo inteiro Um abraço em cada uma Tem mulher bonita Eu não tenho Tem mesmo É que todas sejam felizes Que sigam As suas conquistas Aproveite Com carinho Tudo o que Conseguiram na luta Até hoje E que São José do Egito Meus parabéns desde já Pelo seu aniversário amanhã Dia de emancipação política Que o município tenha sucesso Desenvolvimento Participação das pessoas Cada dia Deus ilumine Essa grande cidade Esse grande comércio Essa grande feira Esse grande povo Abraço a todo mundo Que Deus fique com vocês Seja a guia De todos Abração Que fique com Deus Que Deus com certeza É a melhor companhia